E aí, pessoal? Pessoal, todo mundo sabe aí que nos dias de hoje nós temos Xbox One, né? Que é um console que tá vindo aí com tudo nessa nova geração. Playstation 4 também, né? Que tá aí. Nintendo Switch, nós temos o Nintendo Switch agora. E quem nasceu nos anos 2000 ou até mesmo na década de 90, né? Um pouco mais velho que nem eu, por exemplo. Eu sei também que muita gente que tá assistindo esse vídeo deve ter nascido na década de 90. Teve aquele prazer, aquela emoção de acompanhar a evolução dos videogames. Foi uma época muito mágica, cheia de inovações. Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que as coisas vão andando um pouco mais devagar, né? Porque já teve tanta coisa que parece que nada hoje em dia é novidade. Não sei, essa é a impressão que eu tenho. Talvez quem seja mais novo que eu não tenha essa impressão. Eu não posso dizer muito, né? Sobre essa emoção de ter um console novo quando eu era criança. Porque, né? Eu não tive, vocês sabem disso. E... Mas é isso aí, a vida que segue. Enfim, a gente conhece, né? Atari, Sony, Nintendo, Microsoft. Muitas histórias de sucesso. E teve também aquele outro lado da moeda. Aquelas empresas que tentaram fazer um console, um videogame ali de qualidade. Muita qualidade. E fracassou fortemente. Nossa, caiu no esquecimento que hoje em dia ninguém se lembra mais. Sério. Hoje em dia, se você falar, você... Ah, você conhece tal videogame? Ninguém se lembra mais desse videogame. Baniu para sempre da história da humanidade. Eu sou o Will e nesse vídeo de hoje, já prepara o seu gostei aqui embaixo. Regaça o seu gostei, porque senão o YouTube vai entender que vocês não querem receber os vídeos do canal. Quanto mais você tiver, eles entendem que, né? Vocês estão querendo ver. E é isso aí. Eu sou o Will, né? E nesse vídeo de hoje nós vamos ver os consoles esquecidos, que ninguém se lembra mais. Consoles fracassados. Olha que quanta beleza que a gente vai ver hoje. E é isso aí, então. Partiu para o vídeo. Por exemplo, se liga só nesse console de 1987, essa desgrama aí... Turbographs. Não sei como é que pronuncia, mas enfim. Lançado aí pela NEC e por uma empresa do Bomberman, se eu não me engano. Todo mundo achava que isso ia ser um sucesso medonho. Até porque ele era mais forte que o Master System e o NES, né? O Nintendinho. Os jogos desse console, eles iam num cartão, pareciam um cartão de memória, assim. Chamados Rucard. Pareciam um cartão de crédito. Um negócio desse tamanho, assim. Crédito? Cré... É... Crébito. Uma coisa legal nesse console é que nele davam para fazer alguns updates. Como, por exemplo, aumentar a memória RAM e rodar jogos mais pesados da época. Isso é uma coisa que eu achei da hora. Mas, infelizmente, esse console, ele não foi bem aceito nos Estados Unidos. Não caiu nas graças do povo. E hoje em dia, ninguém se lembra dele. Morreu. Faleceu. Olha lá. Tá querendo aparecer no vídeo. Vou colocar o C aqui, ó. Sapo. E esses dias me veio uma lembrança na minha cabeça. De um dos videogames que era uma promessa absurda em 2013. Alguns anos atrás, aliás, né? Não faz tanto tempo assim. Um console de código aberto que rodava Android. Aliás, rodava jogos lindíssimos de Android. E jogos grátis. Porque essa era a proposta do console. Tudo tecnológico, inovador, só custava 100 dólares. Veio com a ideia de democratizar os videogames. Pra que todo mundo tivesse acesso a um videogame. Coisa que é bastante cara. Todo mundo sabe aí que é muito caro pro bolso da gente. Mesmo quem tem condição, acha caro. O Oya. Acho que é assim que fala. Não. Que era uma promessa recente, né? Acabou gerando algumas polêmicas durante sua vida curta. É claro que ele nunca ia bater de frente com um Xbox One ou um PS4. Então uma das ideias do console era emular outros jogos nele. Como por exemplo, o Mario. Mas o Mario é da Nintendo, obviamente. E eles não tinham propriedade sobre isso. E outra coisa também é que quem experimentou o videogame na época, né? Que nem chegou a ser lançado no Brasil. Também disse que os controles não tinham muita precisão. E aí depois de algumas polêmicas e algumas coisas. O console foi descontinuado. E hoje em dia, caiu no esquecimento. Eu mesmo só lembrei dele por causa desse vídeo. Porque eu sabia, eu conhecia ele na época. Conhecia a proposta dele. Só que hoje em dia eu já nem lembro mais. A proposta do console era ótima. Mas infelizmente, foi mal executada. O próximo videogame é o Compact Disc Interactive. Não sei se eu pronunciei certo, mas eu acho que é isso. De 91. E esse console foi lançado em parceria com a Nintendo. A grande Nintendo. E a Philips. E ele prometia, assim como os consoles atuais, os consoles de hoje em dia. Várias funções multimídia. O mais curioso e bizarro dessa história, né? O mais engraçado. É que três jogos da grande franquia Zelda. Foram lançados para essa bosta de console. E ficou tão chato por aqui. Pega isso aqui para você, iluminação caminho. Muito obrigado. Nossa, que bosta. E a grandissíssima companhia Apple, né? Todo mundo conhece a Apple. E a Apple. A grande concorrente aí da Samsung aí nos mundos dos celulares, né? Com seu iPhone. iPhone, iPod, iPad, computadores também. É, Mac, Book, nunca tive um. Tem vários computadores aí que o pessoal fala que, nossa, é muito bom, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu tenho um iPhone, né? Um iPhone que foi lançado ano passado. E, assim, eu até gosto do telefone, né? É um sistema operacional realmente muito bom, muito bem otimizado. Só que eu acho, sinceramente, que não vale a pena você gastar tanto dinheiro. Só se você realmente tiver dinheiro e quiser testar. Eu nunca tinha usado um, então eu comprei esse aí ano passado. Eu falei, não, vamos testar para ver como é que é. Mas todo mundo provavelmente conhece a Apple, né? A grandissíssima Apple. E até ela mesmo já lançou um videogame. Acredita só nisso? Claro que vocês acreditam, né? Porque eu tô falando aqui. Cara, e até a Apple lançou um console lá em 95. Sério, tenebroso esse videogame. O bicho pareceu um monstro absurdo. Desse tamanho, assim, gigante o negócio. O controle desse desastre de videogame. Parecia um bumerangue, sério. Eu fico imaginando alguém jogando com isso aí. Não consegui nem pegar direito no controle. Por exemplo, nos dias atuais, eu gosto bastante do controle do Xbox. Pra mim, se encaixa perfeitamente na minha mão. Além da precisão dele também, né? Os gatilhos são muito precisos. Eu gosto bastante. Agora, olha só esse controle do Apple pipim. Você vai rodar ele assim, jogar assim, pra voltar pra você. Quem sabe? Vai brincar de outra coisa com esse videogame. O desenvolvimento desse console horrível foi terceirizado pela Bandai. Até porque a Apple, ela não tava nem aí pra esse videogame direito, sabe? Ela provavelmente nem queria ter lançado isso. Pra variar, não teve quase jogo nenhum nesse videogame, né? O que contribuiu ainda mais pro esquecimento dele. A Apple, ela nem queria ter lançado esse trambolho aí, Que parece um gabinete de PC. Mas depois desse acordo aí com a Bandai, Esse console foi consolidado como Apple Bandai Pipim. A arquitetura de vídeo era muito fraca pra época, né? Na época que o 32 bits dominava. E olha só, sério. O videogame é horrível, né? O hardware é extremamente fraco. Quase não tem jogo nenhum. Principalmente isso, né? Não tem jogo nenhum. E ainda por cima, um preço exorbitante. 599 doleta. Sério, 600 dólares logo no lançamento. Não, sério. É impressionante isso. Pra aquela época, era dinheiro pra caramba. Hoje em dia é dinheiro pra caramba. Ah, aquela época então... Meu Deus do céu. O console, né? Não vendeu nem 42 mil unidades direito. Mais ou menos ele vendeu 42 mil. Um fracasso total. Sabe o que aconteceu com o pobre console Pipim? Ele ganhou a 22ª posição de um dos piores produtos já lançados em todos os tempos. Esse ficou na história mesmo, esse videogame. O videogame entrou pra história. Mas de um dos piores produtos já lançados, sério. Um dos fracassos pouco lembrados, né? Da grandissíssima Apple. Um videogame, né? Que ninguém se lembra mais. Ninguém se lembra mais. Sério, já era. Foi esquecido. Imagina só, a Apple lançando um videogame hoje em dia. Ia ser muito bizarro. Talvez saísse alguma coisa boa, inovadora, não sei. Mas... Ou não também, né? Lançaria alguma coisa já parecida com o que a gente já tem. E colocava um preço lá nas alturas. Mas claro, né? Que o público gamer não é bobo nem nada. Não tem como. Basicamente o Pipim não ia dar certo em época nenhuma. E o próximo videogame que ninguém se lembra. E o mais curioso ainda é que ele é brasileiro. Olha, vejam só. BR, BR. Você aí, eu tenho certeza que já deve ter ouvido falar no Zeebo. Zeebo. Que é um console brasileiro que foi um fracasso. Outro videogame aí que veio com a proposta de atender a classe média. É, famílias emergentes, né? Eu lembro que uma vez eu vi um anúncio desse videogame numa loja de varejo. Foi aí que eu conheci ele, aliás. E aí eu vi que ele rodava jogos, tipo Resident Evil 4, Need for Speed Carbon. E eu pensei, nossa, eu preciso agora desse videogame. Só que esses jogos eram uma versão meio bizarra. Porque eram jogos pra celular. Aliás, ele até tinha 3G nesse videogame. Pra poder baixar os jogos, que não eram tão grandes, se eu não me engano. Esses jogos não eram a versão normal deles. Eram todos cagados. E isso pra mim foi um dos piores ou dos principais erros desse videogame. O Zeebo era praticamente uma placa de celular em volta numa carcaça de videogame. Outra coisa também, né? Porque nessa época tinha o Playstation 2. Então era difícil dele chegar a competir com o Playstation 2, por exemplo. E ele ainda chegou a ser lançado no Brasil, né? Na época do lançamento. Aproximadamente 500 reais. Outra coisa também bizarra, né? Que os caras mandaram muito mal. Foi uma propaganda, né? Uma tentativa de marketing desse videogame. Que foi censurada na TV. Onde eles simplesmente zoavam a gigante da Nintendo. Eles zoavam o Wii da Nintendo. Cara, que gráfico de merda. Ah, cala a boca, você tem o Wii. Cala a boca, você tem o Wii. Preciso nem dizer o porquê que ela foi censurada. Enfim, o Zeebo foi mais um videogame cheio de boas intenções. Com uma boa proposta. Porém, totalmente mal executada. E que levou ao seu fiasco. Um autêntico videogame brasileiro. Que aí, entrou pra história, né? Olha só. O meu pai! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu mostrei alguns dos consoles que ninguém se lembra mais, né? Alguns videogames que fracassaram durante a gloriosa história dos videogames. Deixa um gostei aqui embaixo. Regaça o gostei aí. Pra o YouTube entender que vocês querem receber os próximos vídeos, beleza? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço você que assistiu esse vídeo até agora. Assiste os últimos vídeos do canal, ó. Vou deixar vários vídeos aí, ó. Pra você clicar e assistir depois desse vídeo. Tá muito legal. Assiste lá. E é isso aí. Valeu. Até daqui a pouco. Fui!